Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de quadradinho de crochê, muito fácil de fazer, muito simples. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os materiais que eu vou utilizar aqui na aula com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E para nós começarmos, vamos fazer aqui o anel mágico. Fazendo uma corrente. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar um ponto baixo. E duas correntes. O ponto baixo com as duas correntes equivalem a um ponto alto. Dentro do anel mágico, nós vamos trabalhar ponto alto. E seguimos assim, até ficarmos aqui com 12 pontos altos. Fizemos, então, todos os pontos da nossa carreira. Vamos fechar o anel mágico. E agora, para nós fecharmos essa carreira, vamos vir na segunda corrente, que temos depois do ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Dentro desse espaço aqui, tá? Onde nós finalizamos, nós vamos colocar a agulha entre um ponto e o outro. E aqui, nós fazemos um ponto baixo e duas correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos ponto alto. Vamos no próximo intervalo aqui entre os pontos e vamos trabalhar um ponto alto. Vamos fazer uma corrente, voltamos no mesmo lugar, trabalhamos ponto alto. Laçamos e no próximo espaço, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim o início da nossa carreira. Agora, nós vamos fazer três correntes. No próximo espaço, vamos trabalhar dois pontos altos juntos. No próximo, nós fazemos um ponto alto. Uma corrente. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Vamos fazer três correntes. Vamos fazer três correntes. Vamos fazer três correntes. E no próximo espaço, fazemos dois pontos altos. Três correntes. No próximo espaço, fazemos dois pontos altos. e essa será a sequência até o final. E essa será a sequência até o final. Ó ar. Tá. Ó. E aí, ó. Para finalizar, vamos fazer três correntes. Vamos vir na segunda corrente, pegando de trás pra frente, vamos trazer a argolinha aqui para trás. Agora, nós vamos trabalhar aqui atrás duas correntes, e podemos cortar esse fio, depois esconder entre os pontos. Esse fio aqui do início, nós também podemos passar ele por entre os pontos e cortar o excesso. Agora, vou pegar outra cor de fio, vamos fazer um nó, laçar a nossa agulha. Podemos começar a trabalhar em qualquer um dos cantos do nosso trabalho, onde fizemos três correntes. Então, aqui eu vou trabalhar um leque, fazendo três pontos altos. Três correntes, e três pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer uma corrente. Nesse intervalo, onde fizemos uma corrente, nós vamos trabalhar meio ponto alto. Agora, trabalhamos o segundo meio ponto alto. E o terceiro ponto no mesmo lugar. Fazemos uma corrente, e vamos para o próximo canto, trabalhar o leque novamente. Vamos fazer uma corrente. Laçamos a agulha, e nessa corrente, e nessa corrente que nós temos aqui, vamos trabalhar meio ponto alto. Laçamos, e trabalhamos o segundo ponto, e agora vamos fazer o terceiro. Uma corrente, e vamos fazer o próximo canto. Vamos seguir repetindo dessa forma até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos vir nesse primeiro ponto. Vamos puxar essa laçada para trás. Fazemos as duas correntes, podemos cortar esse fio, e esconder aqui atrás. Agora, eu vou pegar outra cor de fio, fazer um nó, laçar a nossa agulha, e nós podemos começar a trabalhar em qualquer um desses cantos. Então, aqui eu vou trabalhar o leque, mas agora, nós vamos fazer esse leque com apenas dois pontos altos. Três correntes, e dois pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Nesse intervalo, nós vamos fazer um ponto alto. E agora, continuamos fazendo ponto sobre ponto. Nos intervalos, fazemos sempre um ponto alto, e continuamos. No canto do trabalho, vamos fazer dois pontos altos, três correntes, e dois pontos altos. E continuamos fazendo ponto sobre ponto. E assim, nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. Fizemos, então, toda essa carreira de pontos altos, vamos vir nesse primeiro ponto alto que nós temos na carreira, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui, nós trabalhamos uma corrente, voltamos no mesmo lugar, e fazemos um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, e trabalhamos também ponto baixo. Dentro desse espaço, nós vamos fazer ponto baixo, duas correntes, mais um ponto baixo. Vamos no próximo ponto alto, e trabalhamos ponto baixo. E assim, vamos continuar fazendo ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no outro canto. E assim, vamos continuar fazendo ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no outro canto. Chegando no outro canto, vamos fazer um ponto baixo, duas correntes, e um ponto baixo novamente. Continuamos fazendo ponto sobre ponto, até o final da carreira. Chegando no final da nossa carreira, vamos levar para trás essa argolinha, vindo aqui no primeiro ponto baixo. Puxamos ela para trás. Fazemos as duas correntes, cortamos o fio, e podemos esconder lá atrás. Assim, fica então, o nosso quadradinho, nós vamos ir ajustando os pontos, para deixar bem certinho. Fica muito bonito, nós podemos fazer de uma cor só, ou todo colorido, assim, fica muito bonito. Quem quiser enfeitar aqui no meio, com uma florzinha, ou também com uma pérola, pode da mesma forma, vai ficar muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.